Cisnando Batista Falando pra suas amigas Que você já me esqueceu Mas em casa chora escondida Tem meu telefone, mas você não me liga Você não me liga Por quê? Larga desse orgulho bobo e me liga agora Dê mais duas chances pra nossa história Deixa eu te amar Se você pensar direito, vê que está errada Você brigou comigo, mas eu não fiz nada Por conta dos ciúmes Agora chora escondida pra não me ligar Na frente das amigas tenta disfarçar Louca de ciúmes Agora chora escondida pra não me ligar Na frente das amigas tenta disfarçar Louca de saudade Não pense que agindo assim Você pode ser feliz Dizendo que já não me ama Dizendo que já não me ama Eu não posso acreditar Falando pra suas amigas Falando pra suas amigas Dê mais duas amigas tenta disfarçam Dê mais duas chances pra nossa história Deixa eu te amar Se você pensar Se você pensar direito, vê que está errada Agora chora escondida Agora chora escondida pra não me ligar Na frente das amigas tenta disfarçar Louca de saudade Agradecemos que já nãoflixie Eira mais uma desrenada Eira mais uma desrenada De vez de casse, veni Eira mais uma desrenada Eira mais uma desrenada Eira mais de Deus Melida mais uma desrenada Eu ligo, você pega o telefone E desliga minha cara Não pode me escutar por um segundo Por favor me fala Deixou a nossa casa tão vazia E ao meu lado essa solidão Até aquelas roupas bagunçadas Ainda continua aqui no chão Enquanto isso estou de barimbar Tentando me controlar Em um copo de bebida A saudade dó demais A saudade dó demais Não tem outra saída E ainda fala por aí Que o homem não chora Eu tô chorando agora Eu tô chorando agora De saudade dela E ainda fala por aí Que o homem não chora Eu tô chorando agora Eu tô chorando agora De saudade dela Eu ligo, você pega o telefone E desliga minha cara Não pode me escutar por um segundo Por favor me fala Deixou a nossa casa tão vazia E ao meu lado essa solidão Até aquelas roupas bagunçadas Ainda continua aqui no chão Ainda continua aqui no chão Enquanto isso estou de barimbar Tentando me controlar Em um copo de bebida E ainda continua aqui no chão A saudade dó demais A saudade dó demais A saudade dó demais Não tem outra saída E ainda continua aqui no chão E ainda fala por aí Que o homem não chora Eu tô chorando agora Eu tô chorando agora De saudade dela E ainda fala por aí Que o homem não chora Eu tô chorando agora Eu tô chorando agora De saudade dela Oh, Cisnando Batista Sofre-se de bar O meu carro tá quebrado O aluguel tá atrasado Abagunçado minha vida A minha mulher foi embora O que que eu vou fazer agora? Põe um beijo sem saída Nesta situação Nesta situação Eu vou lhe dizer Não adianta esconder Qualquer homem chora Se seu carro tá quebrado E o aluguel tá atrasado A mulher foi embora Qualquer homem chora Qualquer homem chora Qualquer homem chora Tá ruim, não tem jeito Eu vou mandar pinga no peito E vou chorar por ela Eu vou chorar por ela Chorar por ela O meu carro tá quebrado O aluguel tá atrasado Abagunçado minha vida A minha mulher foi embora O que que eu vou fazer agora? Põe um beijo sem saída Nesta situação Eu vou lhe dizer Não adianta esconder Qualquer homem chora Se seu carro tá quebrado E o aluguel tá atrasado A mulher foi embora Qualquer homem chora Qualquer homem chora Tá ruim, não tem jeito Eu vou mandar pinga no peito E vou chorar por ela Eu vou chorar por ela Chorar por ela Chorar por ela Só frente de bar Amigo, sente que na minha mesa Vem beber comigo Amigo, o que você está passando Também aconteceu comigo A minha vida é muito complicada Só Deus sabe o que estou vivendo Fui bobo acreditando no amor Mas hoje eu sei pra ela nada sou E ela vai pagar o que me faz Oh garçom Aumente o volume deste som E traga mais bebida Nessa mesa Quando a gente ama realmente Dói demais Dói demais Eu choro de saudade da bandida Qual a bagunça minha vida Eu choro Eu choro de saudade da bandida Qual a bagunça minha vida Qual a bagunça minha vida Eu choro E o nosso contato para shows É 77-988-3661-71 Amigo, sente que na minha mesa Vem beber comigo Amigo, o que você está passando Também aconteceu comigo Também aconteceu comigo A minha vida é muito complicada Só Deus sabe o que estou vivendo Fui bobo acreditando no amor Mas hoje eu sei pra ela nada sou E ela vai pagar o que me faz Oh garçom Aumente o volume deste som E traga mais bebida Nessa mesa Quando a gente ama realmente Dói demais Eu choro de saudade da bandida Qual a bagunça minha vida Eu choro Oh garçom Oh garçom Aumente o volume deste som E traga mais bebida Nessa mesa Quando a gente ama realmente Dói demais Eu choro de saudade da bandida Qual a bagunça minha vida Eu choro Eu choro Será que esse sorriso é só meu? Será que esse corpo me deseja? Será que o dono dela vai ser eu? Ela fica me olhando Sempre da sua janela Quando passo pela rua É lindo o sorriso dela E eu estou apaixonado Mas ela não está sabendo Eu tenho que dizer a ela Que de amor eu estou morrendo Toca essa canção aí Toca essa canção aí Toca essa canção aí E pode oferecer pra ela Que ela está ouvindo seu programa Louco Eu estou apaixonado Mas ela não está sabendo Toca essa canção aí Louco Eu estou bebendo Será que esse sorriso é só meu? Será que esse olhar Será que esse corpo Será que esse corpo Me deseja? Será que o dono dela Ela vai ser eu? Ela fica me olhando Sempre da sua janela Quando passo pela rua É lindo o sorriso dela É lindo o sorriso dela E eu estou apaixonado Mas ela não está sabendo Eu tenho que dizer a ela Que de amor eu estou morrendo Toca essa canção aí E pode oferecer pra ela Que ela está ouvindo seu programa Louco Tom Que eu estou apaixonado Mas ela não está sabendo Toca essa canção aí Louco Tom Eu estou bebendo Toca essa canção aí E pode oferecer pra ela Que ela está ouvindo seu programa Louco Tom Que você chama Que eu estou apaixonado Mas ela não está sabendo Toca essa canção aí Louco Tom Eu estou bebendo Música Lá em casa só tem eu E meu velho cachorro no quintal Foto minha e dela na parede Dos tempos bons que a gente viveu Um litro de cachaça em minha mesa E ao meu lado a triste solidão Eu bebo porque a saudade aperta Mas a bebida não cura paixão Um batom vermelho em nosso quarto Que antes de sair ela usou Ainda sinto o perfume dela Em nosso cenário de amor Mas quando o cachorro lache Logo penso em você Vou correndo num portão Feito louco pra te ver Mas é pura ilusão Tô num beco sem saída Só um copo de bebida Pra aliviar essa paixão Mas quando o cachorro lache Logo penso em você Vou correndo num portão Feito louco pra te ver Mas é pura ilusão Tô num beco sem saída Só um copo de bebida Pra aliviar essa paixão Lá em casa só tem eu E meu velho cachorro no quintal Foto minha e dela na parede Dos tempos bons que a gente viveu Um litro de cachaça em minha mesa E ao meu lado a triste solidão Eu bebo porque a saudade aperta Mas a bebida não cura paixão Um batom vermelho em nosso quarto Que antes de sair ela usou Ainda sinto o perfume dela Em nosso cenário de amor Mas quando o cachorro lache Logo penso em você Vou correndo num portão Feito louco pra te ver Mas é pura ilusão Tô num beco sem saída Só um copo de bebida Pra aliviar essa paixão Mas quando o cachorro lache Mas quando o cachorro lache Mas quando o cachorro lache E quando o cachorro lache Ou você tambémlares uma É pura ilusão Lacey Bem na mesa do café, o meu telefone toca Olha ela me ligando pra dizer que está com saudade Ela disse que passou a noite toda acordada E disse que rolou na cama, louca de saudade O que ela não sabe é que eu passei a noite grudado com o vestido dela Sentindo o perfume dela em louco de saudade E que eu deixei a porta aberta e a luz acesa esperando voltar O que ela não sabe é que eu passei a noite grudado com o vestido dela Sentindo o perfume dela em louco de saudade E que eu deixei a porta aberta e a luz acesa esperando voltar Bem na mesa do café, o meu telefone toca Olha ela me ligando pra dizer que está com saudade Ela disse que passou a noite toda acordada E disse que rolou na cama, louca de saudade O que ela não sabe é que eu passei a noite grudado com o vestido dela Sentindo o perfume dela em louco de saudade Sentindo o perfume dela em louco de saudade E que eu deixei a porta aberta e a luz acesa esperando voltar O que ela não sabe é que eu passei a noite grudado com o vestido dela Sentindo o perfume dela em louco de saudade Sentindo o perfume dela em louco de saudade E que eu deixei a porta aberta e a luz acesa esperando voltar E o nosso contato para shows é 77-988-3661-71 Sentindo o perfume dela em louco de saudade Entindo o perfume dela em louco de saudades Terra com raça de louco de saudade Eu nunca pensei em me apaixonar É 24 horas, eu me sinto preso neste seu olhar Me mandaram um convite lá no Facebook Eu aceitei Eu me apaixonei Eu me apaixonei E agora aqui no meu peito a saudade é demais Viver sem ela, eu juro, não dá mais Embaixo do chuveiro Lá na mesa do jantar É 24 horas, eu me sinto preso neste seu olhar E eu que não bebia Hoje estou bebendo Pra matar a saudade desse amor que estou vivendo E eu que não bebia E eu que não bebia Hoje estou bebendo Pra matar a saudade desse amor que estou vivendo Eu nunca pensei em me apaixonar É 24 horas, eu me sinto preso neste seu olhar Me mandaram um convite lá no Facebook Eu aceitei Eu me apaixonei Eu me apaixonei E agora aqui no meu peito a saudade é demais Viver sem ela, eu juro, não dá mais Embaixo do chuveiro Embaixo do chuveiro Lá na mesa do jantar É 24 horas, eu me sinto preso neste seu olhar E eu que não bebia Hoje estou bebendo Pra matar a saudade desse amor que estou vivendo E eu que não bebia Hoje estou bebendo Pra matar a saudade desse amor que estou vivendo Pra matar a saudade desse amor que estou vivendo Eu tava mal acostumado Pegava todas por aí Sem medo de me apaixonar Com ela eu saí Mas meu coração se entregou demais Eu nem percebi Eu não fui capaz Olha aí Tava tudo combinado Era só ficar Mas eu fui me apaixonar Mas eu fui me apaixonar O meu coração teimoso se entregou demais Quem disse que o homem não chora? Tá aí Pra quem duvidava? Tá aí Chorando de saudade dela Eu estou aqui Eu fui brincar com sentimentos Tá aí Pra quem duvidava Tá aí Chorando de saudade Chorando de saudade dela Eu estou aqui Tava tudo combinado Tava tudo combinado Era só ficar Mas eu fui me apaixonar Olha aí Eu tava mal acostumado Pegava todas por aí Sem medo Sem medo de me apaixonar Com ela eu saí Mas meu coração se entregou demais Eu nem percebi Eu não fui capaz Olha aí Tava tudo combinado Era só ficar Mas eu fui me apaixonar O meu coração teimoso se entregou demais Quem disse que o homem não chora? Tá aí Pra quem duvidava? Tá aí Chorando de saudade dela Eu estou aqui Eu fui brincar com sentimentos Tá aí Pra quem duvidava Pra quem duvidava Tá aí Chorando de saudade dela Eu estou aqui Tava tudo combinado Era só ficar Mas eu fui me apaixonar Olha aí Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Oh, Cisando Batista, sofresse de bar Tira essa paixão da cabeça, tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa busca, já não vale a pena chorar Tempo perdido, amor gordito, ele te fez No final da história, você sem um, mais uma vez E quando eu busco amar, você vem me procurar E encontre em meu peito esse amor que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo, sem medo de ser feliz E eu te dou meu amor e faço amor como nunca fiz Pego a cabeça, me queimo em seu fogo Eu sem juízo e faço seu jogo Sou seu brinquedo, o seu presente que caiu no céu Faço de tudo pra te agradar Dorme em meus braços, te faço sonhar Mas nem amanheceu, você já me esqueceu Mais uma vez você vai E leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar te esperando aqui Mais uma vez vou ficar te esperando aqui Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Tempo perdido, amor bandido Ele te fez No final da história, você sem um, mais uma vez E quando eu busco amar, você vem me procurar E encontre em meu peito esse amor que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz E eu te dou meu amor e faço amor como nunca fiz Pego a cabeça, me queimo em seu fogo Eu sem juízo, eu sem juízo e faço seu jogo Sou seu brinquedo O seu presente que caiu no céu Faço de tudo pra te agradar Dorme em meus braços, te faço sonhar Mais uma vez Mais uma vez Você vai E leva um pedaço de mim Mais uma vez Vou ficar te esperando aqui Oh, Cisando Batista Sofre-se de bar Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Nesta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu no meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços e me beijou com emoção E matando a paixão recolhida Com delírio de felicidade Em São Lúcio você me dizia Amor, que saudade E de repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu E de repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu E quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha No meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver E quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas Minhas lágrimas molharam a fronha No meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Por de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Nesta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu no meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços E me beijou com emoção E matando a paixão recolhida Com delírio de felicidade Em São Lúcio Você me dizia Amor, que saudade E de repente em menos de minuto Você se transformou num curto E logo desapareceu E de repente em menos de minuto E de repente em menos de minuto Você se transformou num curto E logo desapareceu E quando acordei E quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas Minhas lágrimas molharam a fronha No meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver E quando acordei E quando acordei E quando acordei Não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Oh, Cisando Batista Só frente de bar Moça Moça, moça o que você faz Pra ficar assim? Moça eu juro nunca vi Tanta beleza Eu sou um caipira Moça, com certeza Você nunca ouviu Falar de mim Moça é a primeira vez Que estou apaixonado Moça me aceite Como seu namorado Caipira também Tem direito de amar Moça lá no meu ranchinho Dá pra você e eu É uma viola velha Que meu pai me deu Eu canto uma canção Pra você ouvir Moça, eu não tenho nada Mas vou conquistar Com a minha viola Eu vou te contar Que um dia o mundo inteiro Vai falar de mim Moça, isso é só um sonho Mas pode ser realidade Moça, se você quiser Um amor de verdade De um caipira Eu estarei aqui Moça, isso é só um sonho Mas pode ser realidade Moça, se você quiser Um amor de verdade De um caipira Eu estarei aqui Moça, moça o que você faz Pra ficar assim Moça, eu juro Nunca vi Tanta beleza Eu sou um caipira Moça, com certeza Você nunca ouviu Falar de mim Moça, é a primeira vez Que estou apaixonado Moça, me aceite Como seu namorado Caipira também Quem tem direito Tem direito de amar Moça, lá no meu ranchinho Dá pra você e eu É uma viola velha Que meu pai me deu Eu canto uma canção Pra você ouvir Moça, eu não tenho nada Moça, isso é só um sonho Mas pode ser realidade Moça, se você quiser Um amor de verdade De um caipira Eu estarei aqui Moça Moça, eu não tenho nada Moça, eu não tenho nada Só preço de bar Locutor Me dá um espaço aí na rádio Hoje eu vou me declarar Pra ela Deixa o mundo inteiro ouvir Não vou me importar Deixa eu falar Que sem ela é difícil respirar Locutor, me deixe Deixa eu me declarar Deixa eu me declarar Pra ela Deixa eu falar pra ela Que eu amanheci O dia que num bar Que a minha mãe em casa Espera eu voltar Deixa eu falar Me põe no ar Que a solidão Está machucando Está machucando O meu coração E tem que ser agora Louco, tô meu amigo Pede comigo Pra ela voltar Pede pra ela voltar Pra ela voltar Deixa eu falar 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 Que eu amanheci O dia que num bar Que a minha mãe em casa Espera eu voltar Deixa eu falar Me põe no ar Me põe no ar Que a solidão Está machucando O meu coração E tem que ser agora Louco, tô meu amigo Pede comigo Pra ela voltar Pede pra ela voltar Pra ela voltar Louco, tô meu amigo Me dá um espaço aí na rádio Eu vou me declarar Pra ela Deixa eu falar Deixa o mundo inteiro ouvir Não vou me importar Deixa eu falar Que sem ela é difícil respirar Louco, tô meu amigo Deixa eu me declarar Pra ela Deixa eu falar pra ela Que eu amanheci Que eu amanheci O dia que num bar Que a minha mãe em casa Espera eu voltar Deixa eu falar Me põe no ar Que a solidão Está machucando Está machucando O meu coração E tem que ser agora Louco, está machucando Louco, tô meu amigo Me põe no ar Que a solidão Que a solidão Está machucando Me põe no ar Está machucando E tem que ser agora Louco, tô meu amigo Pede comigo Pra ela voltar Pede pra ela voltar Pede pra ela voltar Pra ela voltar Pede pra ela voltar Oh, Cisando Batista Sofreço de bar Mulher do coração trancado Por ela estou apaixonado Mas ela não tá nem aí Diz que já sofreu demais E falou que nunca mais Ela ama outra vez Diz que já sofreu demais Diz que já sofreu demais E falou que nunca mais Ela ama outra vez Foi o fim da nossa história Ela saiu do carro e foi embora Nem apenas disse adeus Nem apenas disse adeus Quando ela descobriu apaixonada Saiu sem me dizer nada Me abandonou de vez Quando ela descobriu apaixonada Quando ela descobriu apaixonada Saiu sem me dizer nada Me abandonou de vez Eu apaixonado E o coração dela trancado Não tá nem aí Oh, Sofrência Oh, Sofrência Oh, Sofrência É eu apaixonado E o coração dela trancado Não tá nem aí Oh, Sofrência Oh, Sofrência Oh, Sofrência Oh, Sofrência Cisnanto Batista Mulher do coração trancado Por ela estou apaixonado Por ela estou apaixonado Mas ela não tá nem aí Diz que já sofreu demais E falou que nunca mais Ela ama outra vez Diz que já sofreu demais E falou que nunca mais Ela ama outra vez Foi o fim da nossa história Ela saiu do carro e foi embora Nem apenas disse adeus Quando ela descobriu apaixonada Saiu sem me dizer nada Me abandonou de vez Quando ela descobriu apaixonada Saiu sem me dizer nada Me abandonou de vez Deu apaixonado E o coração dela trancado Não tá nem aí Oh, Sofrência Oh, Sofrência Oh, Sofrência É eu apaixonar E o coração dela trancado Não tá nem aí Oh, Sofrência 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 Toca aí pra mim Eu bebo de novo Eu bebo de novo Oh, Sofrência Maiari Maiari Maraísa Oh, Sofrência Toque aquela canção Ontem eu bebo de novo Hoje eu bebo outra vez Pra falar a verdade Amanhã talvez Talvez eu bebo de novo Oh, Sofrência Oh, Sofrência Eu bebo de novo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.